E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão na área de novo aqui pra vocês junto com o Godalfredinho E aí pessoal? Olha galera, se liga, mais um vídeo de base que vocês gostam bastante E vocês pediram aí nos comentários pra gente batalhar contra o Iron Man, né bicho? Iron Man é um homem de ferro, tá ligado? Esse bichão aqui ó, que tá atrás aqui ó, que ele tem uma armadura de ferro e tal E aí ele vai tentar invadir nossa base, beleza? E olha, tem uma coisa mais complicada ali, é um Hulk Booster, velho É meio difícil, né? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá fazendo um desafio de vocês aí Dos bichos doido, do mato aí do Iron Man e do Hulk Booster contra a nossa base Então vocês vão ter que fazer um desafio muito maneiro com nós Que é muito de buenas pras vocês fazerem, mas eu quero ver se vocês são rápido no gatilho, beleza? Eu vou dificultar pra vocês hoje ó, se liga Antes de eu cair no chão, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal Meu, eu duvido que vocês conseguem, né? Porque é muito rápido Vão ter que se inscrever e deixar o like Não se esquece de deixar o like, é importante Bora então, é um, é dois, é like, é gostei, tá? Pra quem não sabe, acho que tem um pessoal às vezes que não sabe Gostei, aquele botãozinho gostei, tá? Então vai, é Sabe sim Sabe sim, né? É um, se tu soubesse, tá sabendo agora É um, é dois, é três, bora, deixa o like, deixa o like, deixa o like Aí meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Uff, e agora se inscreve, olha, foi bem rápido E aí, Godofredo, tamo ferrado Porque, mano, é, é o Iron Man, né, véi? É difícil, não é fácil, não É verdade E aí eu vou pegar essas Rekers Brocks aqui, né? Que são uns itens muito legais Que saem itens de dentro desse bagulho, véi Esse bloco aqui, eu quebro e saem item Quem não sabe, vai saber agora, que legal, ó Beleza? Olha só Quebrei, saiu armadura, armadura de ouro é ruim, tá, galera? Vou explicando pra vocês Tem muita gente que não entende as coisas que eu faço Porque eu faço rápido, né? Então eu vou explicar, não que vocês são burros É que, né? É, é melhor explicar, né? Mesmo Godofredo, tem gente que não sabe, né? Fazer o quê? É verdade É, aí eles ficam perguntando O que você fez? Ih, que não entendi, ó Eu vou explicar Armadura de ferro eu não quero, galera Eu só quero itens de diamante Porque os itens de diamante são os mais fortes Flor eu quero Eu vou dar uma flor pra essa ovelha Ovelhinha, te amo, ó Aí, boa, beleza Agora continua Ai, ai, ó Eu vou dar uma flor pra ela E vem um creeper do bicho do mato Esse explode Esse é bicho feio Ele é bicho feio Ai, 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 ai Ai, caramba Tô com medo, tô com medo Vou explodir Ai, nossa, velho Quase que deu ruim Mas deu certo Olha só Consegui o item que eu quero Godofredo Nossa, consegui mais item que eu quero Nossa, tá muito bom agora as coisas, Godofredo Começou a ficar bom do nada, velho Do nada Ó, peguei vários bagulhos da Zora aqui Várias coisas legais Ô, Godofredo Deixa eu te falar uma coisa, bicho É Você uma vez Você já viu alguma ovelha colorida? Uma colorida? É Sem ser no Minecraft Então, mano Esses caras que fizeram Minecraft São bem doidos, bicho Porque não existe ovelha colorida Não é mesmo? É meio estranho, né? Mas beleza Ela é bonitinha, pelo menos, né? Acho que é por isso que eles fizeram coloridas Nossa, tô muito forte, Godofredo A galera tá vendo Muito forte É, tô achando que esse Iron Man aí, né? Não vai dar não pra ele, bicho Não vai ter condição Ele não sabe que eu tenho um monte de maçã dos deuses aqui, ó Tenho maçã muito boa, bicho Isso aí mesmo Pra quem não entenda Porque assim, ó Essa maçã aqui O pessoal chama maçã do capiroto Mas eu não gosto desse nome, sabe? Né? Então eu prefiro falar maçã dos deuses Melhor Beleza Pronto, ó Vou quebrar mais bagulho de diamante aqui De diamante E vou ficar mais forte que tudo E os Iron Man, eles tão esperando pra lutar nós Ou não Tão quebrando a porta aqui, Godofredo Faz tempo que ninguém quebra a porta Ai! Ai, meu Deus! Foi só falar Quebraram Impossível Impossível Eu falei que a porta quebrou Sim Eu falei que a porta quebrou Cês viram? Não viram, pessoal? Escreve aí no comentário Quem viu a porta se pedaçando? Meu Deus do céu Ô, Godofredo Não é bom você ir lá Eles estão esperando Eles me invadiram Porque eu acho que, tipo assim O Iron Man tá Ele tá sendo gente buena com nós Realmente Porque se ele quisesse, velho Ele já estaria aqui dentro Batalhando com a gente Realmente Eu tenho bastante flecha Sabe o que eu vou fazer? Eu vou provocar Vou dar flechada na cabeça Toma, flechada na cabeça Eu acertei Cês tão vendo De tão longe que eu tô Ele não tá vindo, velho Ele tá esperando mesmo A gente se equipar O Godofredo Você pegou bastante Você pegou bastante diamante Aí que eu vi, hein? Peguei mais Peguei mais maçã dos deuses, velho Nossa, tá muito bom Nossa, mais maçã? Ah, tá muito bom Mas não, Godofredo Esquece Nunca tive tanta sorte Juro, juro Não, não Eu tô esperando a galera Que ainda não comentou Falando se viu Explorando a porta Ou não viu Comentar É porque eu vi Que tem um pessoal Que não comentou Você viu também Não viu, Godofredo? Não vi O que eles tem que fazer? Comentar se viu Ou não viu É, tem que comentar Se viu ou não viu Bicho É coisa fácil, ó Se vocês não souberem escrever Eu já falei Vou falar de novo Pede pro irmão Pede pra irmã Pede pro papai Pede pra mamãe Pede pra todo mundo Alguém vai escrever Se não tiver mamãe Papai, irmão, irmã Alguém pode escrever isso Pra vocês Olha, eu tô muito forte Eu estou bem confiante Godofredo Sabe, dessa vez Muito bom A gente vai cair pra um duelo Muito bom agora Eu acho melhor a gente Já ir lutar, sabe, Godofredo? Já fazer nossos itens aqui Dá onde fica Você tá indo muito bem? Bem Ah, então tá bom Você tá indo bem Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essas daqui Bloco da sorte Que eu tenho aqui Vou quebrar essas últimas Olha, já mais diamante É, aí Olha, mais diamante Puts O que que tá acontecendo? Eu nunca peguei tanto item bom assim Na minha vida Não, eu também tô muito bom Você tem Lucky Villager aí, Godofredo? Não tenho, não Ai, caramba, hein Se a gente só faltar Umas Lucky Potions Pra gente ficar bom Porque eu não tenho Lucky Potions Eu tenho uma assim Você tem uma assim? Faz o seguinte Eu vou quebrar, então Porque eu... Mais maçã Você acredita? Mais maçã Ah, não Tem alguma coisa de errado Muito estranha Ai, ai, tá boiando Eu tô ouvindo o Iron Man Lá fora Ai, vai explodir Ai, morri Eu tô ouvindo o Iron Man Apertando os botãozinhos Da armadura dele Lá fora Eita, pega, Godofredo Eu ouvi Juro, juro De verdade A galera também ouviu aqui Ouviu com certeza Ai, ai, ó Caí no buraco Precisamos de Lucky Villager Dificuldade 0 E time 7 0 Também Bora, Godofredo Ajuda eu aí Rapidão Que você tá mais na frente Que eu Bora Bomba, Godofredo A galerinha que tá assistindo o vídeo Agradece Pra Pra eles Conseguirem enxergar as coisas Né, precisa do time 7 Time 7 é deixar Ah, mais diamante Godofredo Diamante Altar de encantamento O que que eu faço? Acabou Ah, eu não sei mais Eu desisto, sério Tipo, tá muito bom os itens De verdade, assim Tipo, tá inexplicável E é Acho que de todos os vídeos, galera Esse é o vídeo que eu tive mais sorte Tá tipo Ah Godofredo Ah, só faltava Ter vindo Lucky Villager De Lucky Potion Sim, sim, eu também Mais Underpill Ai, não Aí tá Tá ficando sem graça já Tá ficando sem graça Tá, vou fazer o meu O meu item aqui Ah Cadê a minha Minha crafting table Tá ali Fazer item bom Não, Godofredo Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Ai, meu Deus Ai, não, 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 não Não era pra ter feito isso Godofredo Meu Deus do céu Eles estão dando Sapecada na sua cabeça É, realmente Você se complicou Ainda bem que você tá segurando Eles aí sozinho Godofredo Porque eu tô fazendo um item, velho Ô, Godofredo Preciso de madeira, bicho Esqueci de fazer minha Minha coisa Calma aí Ai, caramba O que aconteceu, bicho Cadê minhas madeiras? Preciso de madeira Ferrou, ferrou Tô cego Aqui, madeira 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 Vai na picareta mesmo Tô nem aí Vai na picareta mesmo Você tá lutando aí com eles, Godofredo? Você derrubou eles num buracinho Você derrubou eles num buraco? Caraca, Godofredo Você é muito esperto, bicho Juro, juro Eu tô terminando meus itens aqui Calma Tô quase Tô quase, bicho do mato Tô quase Ó, vou usar isso também Tá, vamos pra porrada Eu tenho aqui, poxa, também Nem tinha visto Meu Deus Que coisa fácil Eu vou falar a verdade Não vou ficar mentindo pra galera, não É muito fácil, tá Tipo, de verdade Tipo, easy Tá Aí, chegando o Hulkbuster Ele vai dar uma sapicada na cabeça Nossa Aí quero ver Aí quero ver, né Olha, eu até encantei Com várias proteções Então não vou nem tomar muito dano deles, velho Isso é muito bom, mano Eu preciso de uma Pelo menos uma espada Tá, não vou nem falar o que eu consegui, né Eu falei que eu queria uma coisa E já tava conseguindo Bora então, porradeiro É, porradeiro mesmo Tô nem aí Ah, quase que não tô nem aí Porque vem mesmo Todo Ai, ai, ai Ai, tá doendo Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Não acredito Mas tu não tá na conta Ai, ai, ai Pode deixar Faz o seguinte, Godafredo Hoje vai ser na dificuldade Difícil Bota dificulte 1 aí 2, 2 Dificulte 2 Isso Dificulte 2 Hoje vai ser dificulte 2 Boa Boa, porrada mesmo Hoje vai ser na porrada Hoje vai ser na porrada A gente vai ter que ir na maldade Com esses bichos aqui A gente vai ter que Ai, ganha deles Ai Ô, Godafredo Acho que tem um pessoal Que tá pensando Mas, Rick Você não falou que tava muito fácil? Por que tem que estar na dificuldade normal? Bota a dificuldade 3 aí, Godafredo Vai Pode botar isso mesmo Dificuldade 3 Ai, meu Deus do céu Ai, vai ficar ruim Quando acabar a maçã Vai ser uma porrada E não precisa dar a dificuldade 0 Se nascer zumbi Pode pôr de noite, Godafredo Pode pôr de noite Isso aí mesmo Vai nascer zumbi Vai ser difícil Se a gente tá com sorte Tem que pôr dificuldade Calma lá, Godafredo O Hulkbuster tá vindo Tá vindo Ai, meu Deus do céu Deu ruim quase Quase que deu Ai, 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 ai Cai, acabou, acabou, acabou Será que tacou o negócio neles? Ok Muito bom Eu gostei Ai, ai, ai Eu tô tancando Eu tô tancando Eu vou tacar o Hulk Eu não tô tancando Usei, usei o Hulk também Usei o Hulk Não vai não Caraca Ô, Godafredo Eles são fortes, bicho Mesmo com Muito forte Mesmo com os bagulho E aqui Não tá dando Pra ganhar deles Ai, 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 ai Meu Deus do céu Tá difícil Ô, Godafredo Corre, corre, corre Ai, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer O que que foi? Eu tô batendo neles aqui Você tá batendo? Mano, eu tive que comer A maçã dourada A maçã dourada Ai, tem um esqueleto Batendo em mim também A galera tá vendo De quanto bicho Tá me batendo aqui, ó Vou ter que matar Esses zumbis também Vem então, zumbis Vocês tão querendo ajudar O Homem de Ferro, né Vocês são fã dele, né Ai, 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 ai Caraca, caraca, bicho Caraca Ô, Godafredo Você conseguiu matar Esses daí? Eu matei todo mundo aqui Eu também Eu tô mandando bem Mas os bichos do mato aqui Esses são bichos do mato De verdade Os zumbis Esses bagulho E esses estão Querendo acabar Com a minha vidinha Ai, 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 ai Toma, toma, toma Minha maçã dourada Acabou Eu vou ter que comer outra Essa é a sorte, bicho Eu e o Godafredo Tamo com muita maçã, velho Muita coisa Você tá precisando De alguma coisa, Godafredo? Suave na nave Você tá suave na nave, é? De boa na lagoa Firmeza na represa Olha só Essa é o seu zumbizão Você tá querendo É zumbi villager Tá vindo aqui, Godafredo Tô vendo, ó Olha a carinha dele O narizão Tá, boa, boa Boa, Godafredo Terminei com eles Tem mais uns ali Eu tô vendo Boa, boa, boa Agora a gente tem que se preparar Pro Hulk Booster Deixa eu tacar essas coisas fora Beleza E agora eu vou preparar Minha Luck Potion Que aí a gente Tá ferrado Olha ele lá Nossa, ele é muito Forte, bicho Ai, 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 ai Nas minhas costas, Godafredo Vem cá Ai, ai, ai Ai, caramba Deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa, boa Ai, boa nada Tô tomando piaba, velho Eles são fortes, mano Não tem como Boa, mas a gente também é Vai, Godafredo Você tem, quer maçã Não tem aqui Então tá É um, é dois, é três Bora Não vou comer Lucky Poch ainda não Quero ver ele A força dele Ai, caramba Nossa, ele é muito forte Mano, olha a vida Que ele arranca de mim Com a maçã Cuidado, Godafredo Toma Nossa, bicho Ele é muito forte Tomei piaba Ai, meu Deus E explodiu o bicho do mato Bate, bate, Godafredo Caramba, Godafredo Deu ruim, deu ruim, Godafredo Deu ruim nele Você vai ter que me ajudar Dá pancada nele Você vai ter que me ajudar Ai, ai, ai Tá doendo muito Mano, ele bate na gente A gente se atravessa o mapa, velho Quase É verdade Vai muito longe Ele é muito forte Se não fosse a maçã Eu estaria tomando muita dor Ai, ai, ai Não, não, não Eu acho que eu vou morrer Acabou a minha maçã Acabou a minha maçã Godafredo Cadê você, Godafredo Vem aqui, dá um abraço Dá um abraço Abracinho, abracinho, abracinho Abracinho, abracinho Aê, caramba Isso mesmo, galera Tomei uma Lucky Potion Que eu achei que eu ia morrer Vocês viram quão forte era o Hulk Booster, meu Caraca Eu vou tomar um negócio aqui, Godafredo Que é isso? Tô invisível Aí não tem como conversar com o pessoal, né Não tem como Taquei longe, beleza Deixa o time set aí, Godafredo Quase meus itens quebraram Quase de tanta porrada do Hulk Booster Tanta porrada Galera, espero que vocês tenham gostado, mano Na moral Quem achou esse Hulk Booster muito forte Escreve nos comentários, por favor, beleza É, não se esqueça de deixar o like Que é muito importantíssimo, tá É, passa no canal do Godafredo Que é o Aranha Master Beleza, então até a próxima Tamo junto, de verdade É nóis Falou Vamos Yeah